Já não suporto tanta ansiedade em meu peito Vivendo ausente deste alguém que não me quer Sofro demais e não encontro outro jeito Eu não sei qual é o defeito que viu em mim esta mulher Sofro, mas não perco a esperança Quem espera sempre alcança o ditado a seguir Choro, porém digo em meus ais Nunca é tarde demais para um homem ser feliz Nesta mágoa eu sufoco meus desejos Mas a saudade vem tirar a minha calma Enquanto ela se naufraga em longos beijos Eu procuro manter a paz em minha alma Sofro, mas não perco a esperança Quem espera sempre alcança o ditado a seguir Choro, porém digo em meus ais Nunca é tarde demais para um homem ser feliz Antes de terạo e esse acontecimento Chegou-se à Deus